Oi, oi, gente, tudo bem? Hoje, nessa videoaula, a gente vai aprender a fazer essas lindas caixinhas, que são sugestões de presente para o dia das mães. Vou estar ensinando a fazer essa daqui redondinha e essa aqui de coração. Então, vamos lá para o passo a passo? Bom, nós vamos precisar dos moldes. São dois corações, um é maior que o outro, o maior é a tampa, e esse aqui é o fundo da caixa. Vou estar disponibilizando o molde na minha fanpage do Facebook. O link tá aqui na descrição. Vamos precisar de fita crepe, tesoura, régua, estilete, lápis, cola instantânea e papelão paraná. Esse papelão você encontra em algumas papelarias, ou então na calunga também encontra, tá? Vou estar fazendo duas caixinhas, uma de coração e uma redonda. Vou estar disponibilizando nos dois moldes, tá bom? Então, a gente vai pegar o nosso molde e vai riscar no papelão. A parte da lateral da caixa e da tampa não tem molde, porque é reto e você vai fazer na altura que você quiser. A parte da caixa e da tampa não tem molde, porque é um molde e vai ficar muito bom. A parte da caixa e da tampa não tem molde, porque é um molde e vai ficar muito bom. E aí A parte da caixa e da tampa não tem molde, porque é um molde e vai ficar muito bom. Bom, a minha caixa de coração, eu vou fazer ela com 5,5 de altura. Então, eu vou fazer tiras aqui no papelão de 5,5 por 20. Duas tiras. Bom, já recortei os moldes, ó, no papelão Paraná. Pra caixa redonda, eu recortei esse aqui. De 10 por 36, que vai ser da caixa. E essa tira aqui vai ser da tampa, de 2 por 40. Esse aqui vai ser do coração. Cortei dois pedaços de 20 por 5,5. E pra tampa do coração, dois pedaços de 20 por 2. Corta com estilete, pra ficar bem retinho, tá? Vamos começar pela redonda. A gente vai pegar essa aqui, ó, vai dar uma arredondada, pra ajudar. A gente vai pegar a parte do círculo menor. Vai pôr a parte branca pra baixo. Vai fazendo assim, prendendo com a fita crepe. E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. A caixinha está pronta, agora vamos para a tampa. A mesma coisa, a gente põe assim, risca com lápis para ver onde tem que cortar. Corto o excesso. E aí, vamos para a tampa. Pega o coração maior, as tirinhas e a gente vai arredondar esse papel. A gente vem, pega uma tira, prende aqui, ó. E aí, vamos para a tampa. Corto o excesso aqui, ó. E aí, vamos para a tampa. A tampa está pronta. A tampa está pronta. Agora, vamos para a tampa. A altura, exatamente, a altura, exatamente 5,5. A gente vai marcar aqui, a gente vai marcar aqui, a gente vai marcar aqui, 5,5. E a gente vai marcar, e a gente vai marcar aqui, ó. E na pequena Gold Sand econômica. E aí a gente vem e corta. Reserva. Agora vamos medir da tampa. Dois centímetros, ó. Agora, a gente pega a cola instantânea e vai colar aqui, ó. Então, vamos lá. Corta o excesso. Já colamos a tampa, agora vamos colar a caixa. Mesma coisa. Faça a cola aqui. Música 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 A gente passa a cola aqui no fundo da caixa. Põe aqui no papel, quer dizer, né? Música Mesma coisa com a tampa. Música Aí vem com a tesoura e corta o excesso. Vamos forrar a nossa caixa redonda. Eu já cortei os EVAs do tamanho, medi aqui a altura da tampa, cortei uma tira na mesma altura, a altura da caixa, uma tira da mesma altura, e um pedaço para fazer o fundo e a tampa. Música Para dar um charme a mais no meu EVA, o que eu fiz? Eu fiz esse efeito poá. Eu não comprei o EVA estampado, tá? Não comprei o EVA assim. Eu fiz esse efeito com tinta. Tem um vídeo aqui no canal ensinando como faz esse efeito poá, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição. Cola instantânea. Vou passar a cola aqui na lateral. Cola instantânea. O que é que eu tô? Também sério tudo bem? ta trop no Sol. E colo. Agora vamos para a lateral da caixinha. Agora eu vou pegar essa parte aqui para fazer a tampa, vou virar desse lado, passar a cola aqui, tomar cuidado para passar bem aqui nas beiras, para não ficar levantando nenhum pedacinho de EVA. Agora eu venho com a tesoura e tiro o excesso. Assim ficou a nossa caixinha. Com a tampa ficou desta maneira. O poar já deu um outro tchan, né, na caixa. Agora o que a gente vai fazer? Finalizar com as rosas em cima. Então, eu vou pegar a cola, vou passar aqui na lateral, para colar uma rosa na outra. Figurar um pouco. E passar nessa aqui também. Agora a gente passa aqui embaixo. Centraliza aqui na caixa. E cola. Olha como ficou linda. Tá vendo? E a nossa caixinha de coração, eu vou pôr essas aqui. Mesma coisa. Cola uma rosa na outra. E assim ficou a nossa caixinha de coração. Aí, lembrando que essas flores aqui, tem um vídeo aqui no canal ensinando como faz, tá bom? E eu tô disponibilizando também um molde pra vocês. Tanto dessa flor, como dessa rosa, tá bom? Bom, gente, então, assim que ficaram as nossas caixinhas finalizadas, né, dentro agora vocês podem pintar, forrar com EVA. O papel de papel de seda amassado também fica lindo, pode estar presenteando aí sua mãe ou quem você quiser, né? Dá pra pôr o sabonete dentro, bombom. Dá pra fazer do tamanho que quiser, ó. Essa daqui eu fiz maior, cabe mais coisa, né? E aí, fica a critério de cada um, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se inscrevam no canal que eu vou estar ensinando bastante coisa ainda pra vocês, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.